Cadê? Vem, Flavito. Flavinho, vou. Vem, a companhia. Aí, Roque. Aí, Roque. Para a dança. Aí, Roque. Como é que é, rapaziada? Pegou ele aí. Vai chegar aqui. Vai, vai. O bigotão. Tremendo pulso e confusão será. E a galera se acha que eu tava vendo porquê. E aquele caravalo então bate em minha direção. Não sei o que fazer, não sou de briga, não. Tentos em bateria. E a minha passada, tua bicho cara é lutador. Luta, borra, biscapu, vira, rap que me julgou. Tudo aquilo que flamaca, muita dor. A solução não é me desesperar. Eu sei que pra vida esse eu vou ter que tomar. Para acabar com esse zonzão. E alegra, óbito, a sua harmonia. E a bumburucodô. E aí, óbito, a bumburucodô. E aí, óbito, a bumburucodô. E aí, óbito, a bumburucodô. Vem, vem, vem. A gente vai fazer o 360 que cê tava falando agora. O 360. E aí, óbito, a bumburucodô. E aí, óbito, a bumburucodô. Na moral, na moral, fileira, gente, fileira, fileira Um do ladinho do outro, um do ladinho do outro Com a harmonia, com a harmonia toda Vai humilhar, gente, ó Todo mundo ropa Só pra gente fazer o bacinho Um, chum, 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 chum Saber o... Ozinho do pai, o outro do silêncio Ozinho do pai, o outro do silêncio É tocha, papai Valeu, obrigado, harmonia Um, chum, 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 chum E tem bateria E mira, vai E aí? Olha o balanço! E parece até maluco e se loucura Dois vezes esse cara E vem se balançar Tem uma rica na hora Tem uma rica que ninguém consegue entender Mas a galera tá no crime, não querem saber Tira essa foto aí com meu Instagram, vai Você não está aparecendo Vamos pegar a galera aqui Vem, vem armaz正o Eu vou fazer essa, eu vou fazer essa, só vai ficar a deco aí na miúda, só a deco vai ficar na miúda aí, na miúda a deco, só vai ficar. E eu ganho esse hambúrguer, pra quê? Pra fazer o mesmo, e diminuir esse eu vou, e eu ganho esse hambúrguer, pra esse ônibus de caroche. Vamos mudar, vamos! Aí! Igual do ano assim, só vai! Amorinha! Agora, agora nosso! Vamos sacudir então a harmonia Jogue a mãozinha em cima Bata na palma da mão Bata na palma Que legal, o sol entra no clima e libera a geira Nada mal, tiro terra acima, não é nada mal Que legal, o sol entra no clima e libera a geira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar a poeira Bebera e estribeira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar a poeira Bebera e estribeira O Reinaldinho é assim Swing, swing pra você e pra mim Sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar O Reinaldinho é assim Swing, swing pra você e pra mim Sinta no corpo a razão de existir Jogue a mãozinha em cima Bata na palma da mão Como é que é? Nada mal, tiro terra acima, não é nada mal Que legal, o sol entra no clima e libera a geira Nada mal, tiro terra acima, não é nada mal Que legal, o sol entra no clima e libera a geira Que legal, o sol entra no clima e libera a geira E vira e mexe a noite inteira Vou dar uma volta no gueto aqui Agora Pra ver todo mundo Vai levantar a poeira Vender a estribeira O Reinaldinho é assim Swing, swing pra você e pra mim Sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar O Reinaldinho é assim Swing, swing pra você e pra mim E essa galera como é que eu quero ver então Jogue a mãozinha em cima Bata na palma da mão Vem a Bata não Tiro terra acima, não é nada mal Das antigas Que legal, o sol entra no clima e libera a geira O Reinaldinho é assim Tiro terra acima, não é não Não é nada mal Não é nada mal Que legal, o sol entra no clima e libera a geira Simbora então É madeiro Das antigas, das antigas Baixinho, baixinho, baixinho Nada mal Que legal, o sol entra no clima e libera a geira Que legal, o sol entra no clima e libera a geira O sol entra no clima e libera a geira Se liga no vida Tô velho pra isso É, eu não quis usar a minha calça de capoeira Porque... Eu senti Eu pensei que na hora que a capoeira veio Você vinha, mas... Não, mas aí eu disse É melhor deixar quieto, deixa quieto E aí, o que é que tem pra gente aí? Ó o swing, ó o swing Opa! Então vamos simbora, é comigo, é comigo É minha praia Quero te dar um banho Acosto lavando o seu cabelo Deixando o sabor de escorregar O samba quando é bom Quero, samba, vá comigo Ei, dançando até debaixo do chuveiro Fazendo... Só vale se jogar as duas mãozinhas em cima, vá Quero te dar um... Ei, quero te dar um banho de chuveiro Acosto lavando o seu cabelo Deixando o sabor de escorregar O samba quando é bom A gente pode ir fazendo banheiro Cantando até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirar Pegue no joelhinho, vá! Pegue no joelhinho Subindo a mão Pode pegar atrás Isso aqui tá bom demais Pegue no joelhinho Com muito carinho Subindo a mão E emoção E essa galera aqui como é que é? Como é que é? Aê! É o verão! Vai! É o verão, amor Que mexe com minha cabeça Com a boca todo esse calor Levanta logo o meu astral Eu quero uma pequena Uma lourinha geladinha Pra baixar essa Cadê as morenas? Cadê as morenas? As morenas? Cadê as morenas? Ei! Vente bandinha Ei! Bastinho, 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 bastinho Cadê as morenas? Cadê as morenas? Agora deixa eu ver se tem loura Cadê a loura? É normal Tamo na Bahia Terra africamente conhecida Cadê os homens? Agora é o seguinte Eu já estive aqui algumas vezes Pra assistir meu time jogar Opa! Meu time é Azul Vermelho E branco Agora Eu soube que tem muita gente também aí Que eu conheço Como minha amiga Inverte Sangalo Que é Vitória Eu sou Vitória, pai Eu e a banda toda De turma? Vai me pegar de turma, é isso? De galera Então é o seguinte Vamos esquecer as rivalidades Vamos deixar pra lá Vamos falar do futebol Vamos harmonizar Vamos harmonizar Melhor Melhor Esses são os harmoníacos Né? É mistura da harmonia com maníaco Harmoníacos São os torcedores Os torcedores Quando eu disser vem de bandinha Eu quero ouvir as loiras, as morenas e os rapazes As mãozinhas pra cima E vai gritar comigo Hey! Ok Vai me dar uma moral Eu vou na hora Na hora Vem de bandinha Hey! DJ Bateia Vem de bandinha Hey! Xande, eu até agora me senti assim bacana Porque você sabe que meu nome é Reinaldo É por isso mesmo Rei Reinaldo Mais uma vez, quero ouvir Vá Vá, 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 vá Vem de bandinha Hey! Vem de bandinha Hey! Se ligue e entre nesse samba Vem a quebra com harmonia Vem a quebra com harmonia No banho que eu vou te ensinar Vá, 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 vá Vem de bandinha Hey! Se ligue e entre nesse samba Agora eu quero ouvir bimba A viola chorar Chora, viola... Chora! Viola só Rrr... 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 Baixão, harmonia Baixão, baixão Eu coloquei as mãozinhas pra cima Seu só Lá na Bahia Eu levantei as mãozinhas Você é do nosso tempo Eu coloquei as mãozinhas pra cima Eu tinha oito anos Agora, vá Eu disse, jogue a mãozinha em cima Agora, bota na palma, se embora Comigo, bonito, lindo Com a harmonia, viva, gostoso E masqueira Pra acabar, pra acabar, baixinho Quero te dar um banho Pra finalizar com chave de ouro Deixando o sabonete escorregar Sempre quando é bom, bom, bom Aqui é VIP, compaio E as mãozinhas lá Quero te dar um banho Essa galera do harmonia Te dar um banho de chuveiro Harmoníacos Deixando o sabonete escorregar Samba quando é bom, bom, bom A gente pode ir fazendo banheiro Cantando até debaixo do chuveiro Fica bom, vem E chora Levadeiro Maloqueiro Bate palma aí, gente Maloqueiro, maloqueiro Ali é doido A gente não precisa nem falar de Martins Senão a gente passa vergonha É verdade, é verdade Pra mim, Xande Música, pra mim Além de ter melodias interessantes e bacanas Que a gente possa cantar Música, letra informativa Tem que ter energia Verdade E o que tem nessa segunda-feira aqui É uma coisa incrivelmente Fora dos padrões É Da energia Acima da energia Isso aqui é fenomenal, cara Né? Tá de parabéns, realmente Fantástico Isso é uma coisa muito difícil hoje É Na atual conjuntura Você como artista Como banda maravilhosa Trazer esse público todo pra cá Na verdade é o seguinte Esse povo todo não tem o que fazer Isso já tá combinado É isso, gente? Quer ver o negócio? Observe Ô, gente Deixa eu fazer uma pergunta Que hora é essa aí? Que hora é essa aí? Que hora é essa aí? Hein? Duas e meia? Gente, pelo amor de Deus Terça-feira já Vocês não tem o que fazer não, gente? Não tem não? Tá vendo? Todos nós não temos Então a gente tá se divertindo Hein, Renaldinho? Deixa eu fazer Eu gostaria Né? Também Nesse momento De ser solidário à galera Pra que fazer alguma coisa amanhã Se hoje tem a harmonia do samba? Estregue as mãos Espera aí Espera aí que eu liguei Ah, liguei Tá ligado? Tá ligado? Vai É, dê uma pausa Aí, dê uma pausa Aí, dê uma pausa Uma pausa Vamos gravar de novo Quando vocês levantarem as mãos Que bateram em palmas Tem que gritar Desculpa É, tem que gritar Uou, uou, uou Tem que gritar Senão não fica bacana, não Esfregue as mãos Esfregue as mãos Uou, uou, uou Tá bom Estourado no Instagram Estouradíssimo Harmonia do samba Renaldinho Esfregue as mãos Uou, uou Bote na nuca Vai na manteiga, 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 que maravilha Joga a mão pra cima que a gente tá na TV Harmonia do sub, Reinaldinho Esse negócio só quem é da noite faz alegria Mas quando rola o som, todo mundo é rei Com harmonia vai balançar Agora jogue a mão, jogue a mão Espegue as mãos Bate na nuca Agora, vai Vai na manteiga, 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 manteiga Que maravilha, vai Espegue as mãos Se liga no vida Bate na nuca Vai aqui, vai aqui Vai na manteiga, 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 manteiga Então, guerra, vá Vem desce no compasso da manteiga Sobe minha nega, devorou para balar Esse negócio, abanda, 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 abanda Aê! Vem desce no compasso da manteiga Se for sobe minha nega, devorou para balar Esse negócio, tá um pouco na menina Joga a mão pra cima, segunda-feira Espegue as mãos Ei! Bate na nuca Vá! Vai na manteiga Espegue as mãos Bate na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Banda! Vem, 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 vem Desculpe, eu quis lhe atropelar, não foi, foi mal Vem, pai, vem que você vai receber agora o 360, vem 360, meu Rinaldinho, aí Vambora, vá, pai Cadê, 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 cadê? Faz barulho, 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 barulho Barulho, barulho, barulho Essa corridinha já fiquei cansado Ô, meu preto Obrigado, gente Obrigado, até a próxima, se eu quiser Obrigado na harmonia Eu tô de olho na morena Gosto de lerá também Conheci uma pequena Dança que vai não ver Pode me chamar de louco Mas eu tô louco pra casar Se essa gatinha me demora Eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar Eu vou... Canta aí, segura! Que amor Me dá o seu carinho Me chama de benzinho Eu tô querendo namorar Namorar, namorar com você Namorar, me dá o seu carinho Meu amor Me chama de benzinho Que amor Que amor Eu vou pedir Ticatá 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 Um beijinho bem gostoso Que é pra eu nunca esquecer Tem que ser maravilhoso Eu tô doidinho por você Seu batom é de cereja Produzido em Paris A tua roupa de Angola Eu já tinha energia, amiz, amiz, amiz Eu já tinha energia, amiz, amiz Me dá o seu carinho Me chama de vizinho Eu tô querendo namorar Namorar, namorar com você Sou fiel à harmonia, fã clube Desafio da harmonia Tô querendo te cantar Te cantar, te cantar Me chama de vizinho Eu tô querendo namorar Me diga, diga, ei Vira todo mundo pra lá Vira o camarote pra lá Vira o camarote pra lá Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-t Chegou a boa no pedaço Viu tudo batendo o coração Viu ele dançar o rei boniço Essa nova onda que sacode as mãos Vem remexendo o corpo inteiro Se liga no vida Se essa menina é sensacional E manda um beijo pra galera e diz que tá legal Destrói o meu juiz Destrói meu coração Destrói e vai descer Destrói e levante as mãos Destrói o tempo Destrói meu coração Destrói e vai descer Destrói e levante as mãos Ela continua no pedaço E o tonto não quer parar Eu vou seguindo o seu compasso Mexe a cinturinha pro bomburrar No rei boniço é diferente Chama a galera pra aprender Deixa o meu bem passar na frente É gostosa, poderosa, só vai pra você Destrói o meu juízo Rei boniço Destrói meu coração Destrói e vai descer Destrói e levante as mãos Destrói o tempo No rei boniço 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 E levante as mãos Dói o meu juízo Dói o meu coração Dói o meu coração Dói, vai descer Dói, levante as mãos Ei, ai, ai, papai 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 Tá suadinha Tá suadinha Se liga, vai, vem Tá suadinha Ai, ai, papai E a danada que é sambar E a danada que é quebrar E a danada que é sambar E a danada que é sambar Só sei que ela não Fica parada, viu? Com seu pató que ela logo desembola Essa menina não foge da raia É uma delícia Com seu corpo de mola E a danada que é sambar 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 A danada que é sambar E 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 a danada que é sambar Quem gostou bate na palma da mão 1962, vai É mentira Tem alguém cansado aí? Ah, meu irmão, não quero saber Hoje a gente vai até cinco da manhã, cumpade Eu disse, joga, joga, joga a mão pra cima Cadê as pombinhas? Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê as pombinhas? E quando chega no balão, essa gente bamba Se você mexe, todo mundo sabe Tudo é tão gostoso quando você dança Esse maldejo no corpo, esse ginga Aqui, ó, aqui, ó Todo mundo sabe E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim Fácil demais, fácil demais E é assim, é assim, é assim, é assim E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim E é assim, é assim E o S é uma dança que chegou na manhã Gota, subi, desagasta, fissa, que é dança que ganha Joga a mão pra cima, patina, palminha Sol a harmonia do Brasil, a suíquera da Bahia E é assim, é uma dança que chegou na manhã Se ninguém vem gostoso, só quem dança é que ganha Joga a mão pra cima, patina, palminha Sol a harmonia do Brasil, a suíquera da Bahia Vamos aprender aí que é difícil, viu? Vamos aprender E é assim, é assim Joga, negão, joga aí, papai E é assim, é assim, é assim, é assim Fácil demais E é assim, é assim, é assim E é assim, é assim, é assim E é assim, é assim, é assim E é assim, é assim Eu quero ver você subir, você descer, mexer pra ver Meu coração só pra você se enterar Essa malícia que é meu samba Quero ver você subir, você descer, mexer pra ver Meu coração só pra você se enterar Essa malícia que é meu samba Meu samba Eu jogo o copaí, jogo o copaí, jogo o copaí Se se sacode ae, se se sacode ae Se se sacode ae, se se sacode ae Vem quieta, negão, quieta, neguinha, quieta, negão 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 E eu tô ligado em você, vidrando em você, quero ver você mexer Tô ligado em você, tô ligado em você, quero ver você mexer Quieta, amigão, quieta, amiginha, quieta, amigão Quieta, amigão, quieta, amigão, sem atenção Eu disse quieta, amigão, quieta, amiginha, quieta, amigão Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Sim, eu cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando Bote a mão na cabeça, deixa, deixa, deixa Vamos na cinturinha, deixa, deixa Olha o pagão! Bote a mão na cabeça, deixa, deixa, deixa Vamos na cinturinha, deixa mais Bote a mão na cabeça, deixa, deixa, deixa Vamos na cinturinha, deixa mais A swingueira tá gostosa, tá demais Todo mundo tá sambando, tá pedindo mais Com a harmonia jogar aquela dança Professor Júnior, na sua época A swingueira tá gostosa, tá demais Todo mundo tá sambando, tá pedindo mais Com a harmonia jogar aquela dança Que é uma delícia Bote a mão na cinturinha 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 Xalalalalalalalalala Xalalalalalalala 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 Que pelo nosso amor chegou ao fim Já não te amo mais chega pra mim Te deu meu coração, você não deu valor Doi outra, não me liga e acabou Que pelo nosso amor chegou ao fim Já não te amo mais chega pra mim Te deu meu coração, você não deu valor Doi outra, não me liga e acabou Ô Gabriela Jaera, Jaera, Jaera E agora eu amo a Daniela Jaera, Jaera, Jaera Meu coração é todo teu Jaera, Jaera Jaera, Jaera E não me liga e não me espalha Jaera, Jaera Vou dizer, vou dizer, vou dizer Eu vou te dizer como é o nome dela Ela me ama, eu sou todo dela Ela é minha cara Ela é minha cara a metade Por quem sonhar vai encontrar Pra ser feliz de verdade Por toda a eternidade Ô Gabriela Jaera, Jaera, Jaera Ou agora eu amo a Daniela Jaera, Jaera Jaera, Jaera Jaera Ou agora eu e vou Jaera, Jaera, Jaera Jaera, Jaera Jaera Jaera, Jaera, Jaera Aí a segunda vem, vem junto, vem junto, vem junto Tá bom, viu? Ô, Gabriela, já DJ Bateia, o DJ do momento Oh, vem sambar Sim, vem sambar Vem cá, menina, sambar de mocinho Eu quero ouvir o suimão do cavaleiro Chora, viola Que isso aí, menina? Vem sambar Oh, vem cá, até o dia cair Vem sambar Vem sambar, vem sambar até o dia clarear Nossa segunda é pura emoção Quebra gostoso, continua no portão Sim, vem Vem sambar até o dia clarear Vem sambar Vem sambar até o dia clarear Chega mais perto e sinta a energia Quebra gostoso com o som na badeira Mas não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dói demais Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dói demais Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dói demais Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dói demais Coloque a mão Vai cabecinha São dois poliosos pra frente e pra trás Segura os dois, só pode Belém Esse pagode tá gostoso demais Que pagode é esse? Que rapunia Não mexe não, vai Deixa a gente paga É gostoso demais Opa, que pagode é esse? Que rapunia Não mexe não, vai Deixa a gente paga É gostoso demais No meu pagode todo mundo se agita No cantinho ninguém fica da vontade de descer Não mexe, mexe, nos quente, no pole pole Quem tivera junta eu faço o favor de descer De descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ter É, de descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ter More na lata, bote a mão na cabecinha A mão no umbiquinho e vai descer devagarinho Essa é uma toca todo dia pra você Eu quero ver você ter tudo e relaxer um bocadinho De descer, de descer, de descer É, de descer, de descer que eu quero ter É, de descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ter De descer, de descer, de descer É, de descer, de descer que eu quero ter É, de descer, de descer, de descer Quem gostou faz barulho É, de descer, de descer Hum, 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 hum Uh, hum, hum Hum, hum, hum Eu faço samba, de você não tenho maldade Pois o samba quando é bom, mostra seu valor, sua qualidade E se você gosta, diga pra mim toda a verdade Pois o samba traz a cultura, não deixa espaço, a vaidade Capacidade, eu tenho pra lhe mostrar Pois o samba corre nas veias, e com a segunda eu quero cantar Deixe falar, deixe falar Pois meu samba é sensação, ou pode falar Diga pra mim, Bahia Deixe falar, pode falar Pois meu samba é sensação, pode falar Eu quero me quebrar, vou te barabadar Eu faço samba, de você não tenho maldade Pois o samba quando é bom, mostra seu valor, sua qualidade E se você gosta, diga pra mim toda a verdade Pois o samba corre nas veias, não deixa espaço, a vaidade Capacidade, eu tenho pra lhe mostrar Pois o samba tá na alma, e com a segunda eu quero cantar Deixe falar Oh pode falar Oh pode falar de mim, pois meu samba é sensação Oh pode falar de mim, diz Bahia Deixe falar Pode falar de mim, pois meu samba é sensação Pode falar de mim, eu quero é quebrar Oh tipo-barabadar Oh tipo-barabadar Rapa Tiparabadar Quero na patada Tiparabadar Oh tipo-barabadar Eu quero é quebrar Vai Oh tipo-barabadar Tiparabadar Eu quero na patada Tiparabadar Pico-barabadar Você fica doidinha no pagode Você fica doidinha no pagode Você fica doidinha no pagode Deixa nego de poupera Com vontade de sambar Remexe tão gostoso as cadeiras Deixa nego de poupera Com vontade de provar Faz pra mim Faz pra mim Faz pra mim, vai Faz pra mim, vai Faz pra mim Sim, mexe em mim Bem, bem, bem Eu também vou Pum, pum, pum Vou ter pimenta Tem mostrada Ketchup Nesse bolo Tem sabor Sabor, sabor Mexe em mim Bem, bem, bem Eu também vou Pum, pum, pum Vou ter pimenta Tem mostrada Ketchup Nesse bolo Tem sabor Yeah! Essa, verdadeiramente É a melhor segunda-feira do mundo Não faz assim comigo não Minha preta Já sabei até demais Agora chega Assim comigo não Minha preta Eu já sabei até demais Agora chega Você me disse Seu samba Subocadinho só Me tava Seu chamei Contava seu jodão Você me disse Seu samba Subocadinho só Você me tava Seu chamei Contava seu jodão Eu entrei na roda de samba Ainda era de meu dia Com o corpo tanto Pra eu me raiar no dia Fico aqui vendo de longe Seu corpinho quebrar Meu coração comenta Quando fico a delirar Já sabe os que te querem Você não me engana Porque sou eu Verdadeira Vou te alcançar Mas assim comigo não Minha preta Eu já sabei Eu já sei Agora chega Assim comigo não Minha preta Agora chega Comigo não Minha preta Agora chega Minha preta Agora chega Oh minha preta 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 Venha também Sim Ei Xela tá aí Eu quero Xela também Ei É a pagodeira da Bahia Agora meu pai Chora a viola Chora a viola Bota a viola pra chorar Chora a viola Bota esse povo pra quebrar Chora a viola Chora a viola Bota a viola pra chorar Chora a viola Bota a viola pra quebrar Chora a viola Chora a viola Chora a viola Bota a viola Bota a viola Bota a viola Bota a viola Não se aborreça Por isso que a cabeça é grande Você viu Você é de outro Fica aqui Não vai pra lá Esse negócio Dá muito Penta sem rever Eu já enchi Só mamadeira Pra mamar Outro lugar Não se aborreça Não se aborreça Não se aborreça Por isso que a cabeça é grande Você vê Você é de outro Fica aqui Não vai pra lá Esse negócio Dá muito Penta sem rever Só mamadeira Chora a viola Pra quebrar Chora a viola Cada macaco No seu lado Chora a viola Que o nome Cozumel Chora a viola A padeira Da Bahia Da Bahia Chora a viola Pera aí 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 A gente vai até sete da manhã, ta aqui tom ai Biba, sol maior Vem cá a pagodeira toda, vem pra cá, cadê Lu Costa, ta faltando Lu Costa e Dene Palma, posso conversar? Agora pai Conta comigo, senhor Pra me derrubar vai dar muito trabalho, pode balançar, empurrar, que eu não caio E que eu não caio, e que eu não caio Empurra com força, empurra de lado a galera me lembra, eu fico parado E que eu não caio, e que eu não caio Pra me derrubar vai dar muito trabalho, pode balançar, empurrar, querendo E que eu não caio, e que eu não caio Empurra, 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 empurra Coloca a chama Empurra, 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 Que a parada dura O que vi, o que aconteceu? Eu saco de uma lança, me deixa tremer E tô no meio E o Flamete Empurra, 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 empurra É que a parada é dura Balança, 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 balança Enche velho de brosa Empurra, 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 empurra É que a parada é dura Joga baixinho, joga baixinho Empurra, empurra, empurra Você que manda, Xange Mais uma, mais uma, a doa tem que ser das antigas Mais uma? Mais uma Ô Bimba Ô Dênis, você tá aqui? Dá um fó maior, dá um fó maior Alisson veio também Tá todo mundo das antigas Vamos ver quem conhece essa aqui Ô Digno, Digno, Digno Digno, Digno Digno, Digno Digno, Digno Eu disse ô Dada Ô Dada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, mãe Eu disse ai, ai, ai Ai, ai, ai Agora grite Pode gritar Eu sou a harmonia A banda que ninguém segura e vem chegar Agora joga baixinho Joga baixinho Que a galera vai cantar A minha maior alegria Pode ser mais alto Mas o favor não deixe de cantar Joga più Dfino, Digno Digno queue Projalet Raumanchir Wolt Tid statt Tid Que Ai, ai, ai Humba Wolt Tid ganzen Fim Moi Moi Ô Romani e Rubio Romani e Rubio Digno Robiux Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e dá um gritinho. Só vale se todo mundo jogar o dedinho pra lá. Se é pra meter das antigas, eu vou meter a primeira. Eita, zorra. Aponta o dedinho pra lá, todo mundo o dedinho pro lado direito. Jogue o dedinho pra lá, dedinho pra lá. Atenção, harmonia. Atenção. Pedir pra parar. Mas a viola me chamou pra vadia passar. Sai do chão, meu povo! Os babas! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vai, 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 vai. Pedir pra parar. E o Bahia me chamou pra vadia passar. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Sentei na moto acelerer. Sentei na moto acelerer. Como é que é, como é que é? Os meus babás! Sentei na moto acelerer. Tiago! Olha o bote! O braço! Tiago! Tô decolando doxtor 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 Segura aí Quem tá aqui de fora da Bahia? Quem tá de fora da Bahia aqui? Grande de Sopalovem, tá aí Galera de Sopalovem, tá aí Eu esqueci até de perguntar Galera de Brasília, tá aí, Brasília Brasília Galera de Minas Gerais, tá aí De onde mais? O Brasil inteiro abraçou essa canção E é com muito prazer que eu vou cantar junto com vocês agora O mundo tá aqui Vocês tem que cantar junto comigo assim Galera do Rio de Janeiro tá aí Gente de barra do Rio Fernandinha, professor Júnior Você não é do Rio não, Diogo Canta comigo assim, ó Rio de Janeiro, tamo junto E ela Uma mãe Mas ela é coisa de maluco Seu nome é Manoela Mais bonita da Bahia Jeito de criança E aí? Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor E a vida inteira eu te procurei E eu não sei viver sem teu amor E agora é só viver Deixa a galera cantar Eu quero ouvir vocês Eu fico feliz Vai quando canta Vai, canta Oh Manoela E o meu coração bateu Mais forte eu vi Canta o miado pra mim Canta o miado pra mim, cabelo Oh Manoela Vai, canta o miado pra mim, cabelo E o meu coração bateu E o meu coração bateu Bateu, bateu Mais forte eu vi Vai, 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 vai Mas ela é coisa de maluco E a gente se vê se quer E a gente se vê criado Seu doce Manoela Mais bonita da Bahia Jeito de criança Corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor E a vida inteira eu te bagulhei E eu não sei viver sem teu amor E agora é só viver essa emoção Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas forte eu vi que era tudo seu Vai, canta o miado Oh Manoela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu Mas forte eu vi que era tudo seu Só seu, vai, 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 vai Seu, só seu, só seu Aí tá bom, tá baixinho Seu, só seu, só seu Só seu Seu, só seu, só seu Só seu Seu, só seu Só seu Alô, boné Alô, menino Só seu 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 Alex Vai 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 Viva A Sérgio Rafael tá ali Rafael tá ali Sérgio tá tentando fazer uma foto da gente junto, não consegue Não consegue Junto aqui todo mundo Vem, vem, vem Olha lá Vai, vai, vai Suba aí, suba aí Faz uma foto Olha a mão pra cima, gente Olha a mão Joga a mão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Viu Alex Qual o tom, rapel? Qual o tom, qual o tom? Ré Ré, bê ré Aí Uh 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 Quando eu perder Quando eu perder Você vai se jogar Vai Quando eu perder Você vai se jogar Quando eu perder Você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar E tome, 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 tome Quando eu mordor, quebra E tome, 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 tome Aqui, aqui, ó Ela disse que você ia quebrar E ia vencer E ia dançar A mulher já manda pra você Que você ia quebrar E você ia vencer Que você ia sebrar o suingão E essa bola pra você Um, dois, três Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Todo mundo vai! 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 E tome, 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 tome Ah, essa é... Tinha que fazer Essa tem que fazer, né? Tem que fazer Qual o tom dela? Qual o tom? Não sei, sei lá É sol Solta aí qualquer pessoa aí Vá, pai Nem sei não, peraí Mi Mi Aí Esse é o novo jeito das mulheres É só dela, sim ou não Preste atenção, não begas com a mão É solta com seu corpo indicative É só dela, sim ou não Ô Lucifer Sim, sim-sim-sim-sim-sim-sim-sim-sim Sim, sim-sim-sim-sim-sim-sim Nao, 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 nao Não, 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 não E agascha o dedo no chão E com o dedo no chão Dede em cima e passa o salvador Coisa vinda Agacha com o dedo no chão A melhor segunda-feira do mundo Agacha com o dedo no chão Olha o se salvador Sim, 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 sim Sim, 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 sim Som maior mestre viva Gente foi assim que tudo começou Experiência pura Com CELA 4 Eu queria que todo mundo jogasse a mãozinha pra cima aqui Joga a mão pra cima Entre no clima, entre no clima, entre no clima Joga e joga Entre no clima, entre no clima, entre no clima Coisa linda Entre no clima, entre no clima Entre no clima, entre no clima, entre no clima Joga a mão pra cima e chacoalha Joga e joga Vá, pai, se joga A galera do Harmonia Oxi Se segura que lá vem madeira Joga, vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem, olha Vai que sumiu e gostou Se ela guarda o trazido de novo Vem se balançar Da onda da madeira o bicho vai pegar DJ bateia Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás, chegando pra trás É assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás Joga a mão pra cima, joga aqui ó Agora que a galera já está preparada Se segura aqui lá vem madeirada Agora que a galera já está preparada Agora que eu sei, agora Se segura aqui lá vem, mas Joga, joga, joga o bracinho Joga o bracinho A mãozinha, a mãozinha aqui ó Entendo o clima Entendo o clima Joga e joga Isso Entendo o clima Joga e joga Entendo o clima Entendo o clima Joga e joga Entendo o clima Entendo o clima Você segura aqui lá vem madeira Joga, joga o bracinho Joga o bracinho Joga o bracinho Joga, 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 joga. Lá maior, por favor, lá maior Viu o abeixalhado, viu o seu saconinha? Viu o abeixalhado? Viu o abeixalhado, viu o seu saconinha? Viu o abeixalhado? Eu pedi pra parar Dó maior, dó maior Eu disse mão na cabeça, dá uma agachadinha Mão na cabeça, vai ralando na batinha Mão na cabeça, dá uma agachadinha É agora, é agora, vamos reagir Vai, vai Na boca, garotinha Baixinho, 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 baixinho Xande, eu queria te agradecer Que é isso, pai? Pela oportunidade O pagodão está presente E eu tenho que dizer Que eu sou da era Pós-Xande Não me esculhame tanto assim Eu sou, eu sou Eu assisti show do Sela 4 Você de boca de sino Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Agora vai começar a briga É verdade sim Não, não é não Eu lembro de uns pais que você É, eu botava aquele chapéu A gente, a gente parecia A gente não parece mais hoje É Por força da natureza Mas é verdade É verdade É Ó, eu já fui pra interior Pra falarem assim É você que é irmão de Xande? É E muita gente perguntava se era seu irmão também Verdade É verdade Sério? Sério não É brincadeira, né? Sério não, que brincadeira Mas só tenho a agradecer Joga a mão pra cima E bate palma Com a harmonia do Sama Que é isso? Bate palma Que prazer Não tinha Segunda Segunda mais perfeita Pra gente fazer essa bagunça aqui Muito bom E Gene vai cantar também Vou cantar Agora Posso ir? Vá Pedi pra parar Ei Vou cantar uma música De um cara que mora na Meirelles Que eu sou fã dele E um grande compositor Nego do Surdo E ele fazia assim, antigo Só maior, aquele Samba de roda O beat é esse? Alô, nego Alô, Neri Sorrisinho Palazinha Alô, nego Alô, Ari Tá lá Eu vi vocês Vou desembola, me dá Ó minha nega, mãe Vou desembola Que eu também quero Embolar, mamãe Vou desembola Me dá Ó minha nega Vou desembola Que eu também quero Embolar Que eu também quero Obrigado Vou desembola Perushinho E ele Não tem Ver Si Lama Eu sei como o que anla ce Tipo Rei E o urubu quanto nasce toda, nasce da cor de algodão, mas enfim fazendo promessas, replicas da salva metais. Eu não te dou, eu não te dou, ela vem do Ceará, mas essa eu não te dou, eu não te dou, mas ela vem, vambora, vambora. E quando eu vou pro Samba, me diga e quando eu vou pro Samba, me dá pra se curar no topo, Falou com o seu alvo, falou com o seu alvo Alô, nego do surdo, alô, Ari Eu vi vocês, eu era menino Eu ia lá pro plano inclinado na lavagem Vai, nego do surdo aqui com o surdo aqui no talabal E nesse sabatão gostoso O pade não pode vadiar O pade lhe prendeu Disse que se sair A combate tá na vada Mulher de baba Mostra que ninguém resiste O surdo aqui com a harmonia do sabatão Padeia, combate, padeia Padeia, combate, padeia Padeia, padeia Padeia, combate, padeia Padeia, padeia Padeia, combate, padeia Padeia, padeia Padeia, padeia, padeia Padeia, padeia Ela é da gangue Ela é da gangue Joga essa mocinha pra cima Ela é da gangue O pedidinha bonitinha que chegou no parque O menininha bonitinha que deu um sacote O menininha bonitinha que chegou no parque O menininha bonitinha que deu um sacote Ela é da gangue Ela é da gangue Ela é da gangue Ela é da gangue Joga baixinho Rebola, bola, bola na bola tem que parar Vai mexendo Rebola, bola, bola na bola tem que parar Oxente Vai mexendo, desenrola Ela é da gangue Ela é da gangue Olha a gangue do samba aí Ela é da gangue Ela é da gangue Xande, muito obrigado Em nome de toda a família, gangue do samba Você é nosso parceiro, nosso irmão Já baixeu Eu quero pedir uma salva de palmas pra essa galera toda que tá aqui comigo Obrigadão, gente Felícia Obrigadão Eu fiz alguns convites hoje propositais Eu pedi pra fazer propositalmente pra gente fazer essa bagunça aqui Porque eu fico desejando que a gente se encontre E não tinha segunda melhor do que essa aqui pra gente matar a saudade e relembrar Pena que Lu Eu não sei Eu acho que Lu Costa Foi antes, embora Ele tá fazendo propaganda dele mesmo Fabete Fabete E não é enganosa Venha, Fabete Cadê o viado? Olha aí Cadê o viado? O que era isso? Deixa Samba de roda pra Fabete Samba, Fabete Vá Vá, vá Passou o show todo me pediram pra subir Rascou, rascou Passou o show todo me pediram pra gente Se rascou, Fabete se rascou O que aconteceu? Aqui, Xandó, se rascou Oh, meu Deus Tudo isso Tudo isso Tudo isso tudo isso Show! Zero Atenha O garapia Rapapia, rapapia Agora o Xande, não me leve a mal não, viu? Eu vou pedir pra cantar minha, que também é antiga, de 2012 Quando eu tinha 5 anos, eu entrei na capoeira Minha mãe olhou pra mim, meu frio, cuidado com a arte Compressando 10 anos, resolvi fazer balé Meu pai desconfiado, esse menino vai ser mulher Chegando a 15 anos, resolvi comemorar O povo já dizia, ele vai se revelar Compressando 20 anos, resolvi jogar balé Agora eu sou recorre, como a rainha dos moleques Agora eu estou com 20 anos, tem o sol de salvador Sou palpeste do harmonia, a boca de motor Olha, botou, 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 botou Eu sou palpeste do harmonia, a boca de motor Olha, botou, botou, botou Pedir pra fora Obrigado, Xande Obrigado, Xande Obrigado, viu? O Cirandinha O Cirandinha Você não se cansa de sambar Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar de gai Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho Mais uma vez, mais uma vez, eu quero na palma Tchau, 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 tchau O Cirandinha Yeah, Cirandinha Você não se cansa de sambar Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar de gai SMª O Cirandinha O Cirandinha Oh, você não se cansa de sambar Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar de gai Descendo, descendo, descendo Eu tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Veio a morena fazer Se liga no vida Se liga no vida Se liga no mundo Vou voltar de short Sim, tá de short De short Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sim, Maria, eu botei o meu galo na ria Eu botei o meu galo na ria Samba e galo, samba e galo Eu samba e galo, samba e galo Diga, 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 diga Se o céu viciou, eu vou ir DJ Bateia, se o céu viciou Eu vou ir, então pega essa menina e bote pra Samba que eu quero ver, eu quero ver, samba que eu quero ver Eu quero ver, samba que eu quero ver, eu quero ver, samba E é assim, é assim, é assim Eu quero ver, vai dar rapidão É galinho, lindo, cobra, com medo de gavião É assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim Eu quero ver, rodar campeão É galinho, lindo, cobra, com medo de gavião É com medo de gavião Com medo de gavião E com medo de gavião E com medo de gavião Fazer o seguinte Fazer o seguinte Essa música foi pra agradecer ao Tchan mais uma vez Que dividiu essa noite com a gente Essa noite foi muito especial pra gente Porque nós recebemos amigos de tantos anos Quando a gente fala assim das antigas Parece que a gente tá, né? Menosprezando um pouco Mas não, pelo contrário São esses que a gente tem mais respeito Porque foram eles Que Deu inspiração Pra gente Tá aqui hoje Então A felicidade de recebê-los Pode ter certeza Não tem preço Quero agradecer a todos Que passaram nesse palco hoje Tchau 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 Obrigado.